Tomioka é um dos personagens mais importantes de Demon Slayer. Foi graças a esse personagem que hoje o Busan foi derrotado, porque Tomioka sentiu piedade do Tanjiro e deixou o Tanjiro sobreviver junto com a Nesco. E bom, o resto já é história. O Tomioka é um personagem muito interessante, pois ele aparenta ser uma coisa que na verdade ele não é, e que foi um dos poucos personagens que a Gotouji soube trabalhar. E bom, você quer saber mais detalhes sobre o Tomioka, e porque que ele é um personagem tão incrível e tão legal dentro de Demon Slayer, confere esse vídeo. Mas é claro, não esquece de deixar seu like, a sua inscrição, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, agora sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O Tomioka, ele é um personagem que aparenta ser uma coisa que na verdade ele não é. Quando você vê o Tomioka pela primeira vez, você imagina que ele é um cara na dele, calado, fodão e bem arrogante, já que ele é o famoso personagem emo da obra, já que quando o Tomioka surgiu, ele acabou recebendo o título de Sasuke de Demon Slayer, já que os dois são bastante parecidos, e os dois também são espadachinhos. Porém, o Tomioka, ele não é o que ele aparenta ser, e isso é um fator muito interessante, já que a Kotoji soube trabalhar muito bem isso, em esconder o jeito do personagem, já que o Tomioka, ele é um cara que engana tanto a gente que é espectador, como também os próprios personagens dessa obra. O Tomioka é um personagem que é muito na dele, não interage muito, e acaba sempre ficando afastado das pessoas, o que dá a entender para as pessoas que ele é um cara arrogante, que não quer se misturar. Só que, na verdade, não é isso, por ao contrário. O Tomioka é um cara que quer até socializar, mas ele não consegue por conta de seus traumas do passado. O passado do Tomioka, ele é bem triste. No passado, ele vivia com a sua irmã, na sua infância, e eles viviam até que felizes. A sua irmã já estava noiva, e estava perto de se casar. Só que, infelizmente, um dia eles acabaram encontrando o Oni, e para salvar o Tomioka, a sua irmã acabou se sacrificando, deixando que o Tomioka fugisse, enquanto ela ficava ali para segurar o Oni. Só que, infelizmente, no processo, ela acabou morrendo. E nisso, o Tomioka ficou muito transtornado com essa situação, e tentou avisar para as pessoas da cidade que existiam demônios. Só que, como o Tomioka era muito criança, e ele não sabia se expressar direito, as pessoas achavam que o Tomioka era louco. E nisso, encontraram um parente dele, e mandaram o Tomioka para conviver com esse parente, já que as pessoas não queriam cuidar do Tomioka, até porque ele era um órfão. Nesse caminho, o Tomioka acabou fugindo, e nisso ele acabou se encontrando com o Rokodaki. Que bom, que começou a criar o Tomioka como se fosse seu filho. E ele já tinha outro garoto, que no caso, era o Sabito. E nisso, ele começou a treinar tanto o Sabito como o Tomioka juntos. Naquele momento, o Tomioka ficou um pouco feliz, porque agora ele tinha um melhor amigo. O Sabito era um garoto que estava treinando com o Rokodaki, já que futuramente o Rokodaki teria que passar o título de Racheira da Água para outra pessoa. E o indicado era o Sabito. Mas também o Tomioka começou a treinar junto com eles, já que o Tomioka também queria se defender dos Onis, por quanto que tinha acontecido com a sua irmã. E nisso, os dois continuaram treinando, até chegar o dia da seleção final. Na seleção final, quando o Tomioka entrou junto com o Sabito, tinha várias crianças lá. E no primeiro combate que o Tomioka teve com o Nii, ele acabou sendo nalkateado e sendo salvo por o Sabito. Nesse momento, o Tomioka acabou desmaiando. E quando ele acordou, ele percebeu que estava todo mundo ali em volta dele, menos uma pessoa que tinha participado daquela seleção final, que era exatamente o Sabito. Sabito tinha conseguido salvar todas as crianças que estavam participando daquela seleção. Mas como ele ficou muito cansado, ele não teve força suficiente para enfrentar o Oni das mãos, e acabou sendo morto por ele. Isso deixou o Tomioka bastante triste, porém o Tomioka tinha que seguir em frente. Tomioka se sentiu culpado, já que ele não conseguiu fazer nada para ajudar ele, e ainda não conseguiu ajudar o seu amigo, e seu amigo ainda morreu. Isso pesou muito na mente do Tomioka, o que fez ele se achar fraco. Só que isso aí não foi o pior de tudo, já que como o Tomioka era o único aluno do Orokodaki, o Orokodaki acabou passando o título de Hashira para o Tomioka, o que deixou a consciência do Tomioka mais pesada ainda, já que o Tomioka não tinha conseguido esse cargo por meios de mérito, já que para conseguir esse cargo de Hashira, você tem que matar 50 demônios, ou matar um do 12 Kizuki. Já o Tomioka não conseguiu dessa forma, o Tomioka praticamente se tornou uma espécie de Tsugoku, já que ele substituiu outro Hashira, o que fez o Tomioka ficar bastante triste, e se sentir inferior aos outros. Um dos motivos por quais o Tomioka não se misturava muito com os outros Hashiras, e não falava muito, era exatamente por conta desse ponto, já que os outros Hashiras tinham matado um dos 12 Kizuki, ou tinham matado 50 demônios, e o Tomioka era o único que tinha apenas conseguido, por a questão de não ter outra pessoa para ficar no lugar dele, meio que um tapa-buraco, já que se o Tomioka não fosse, ia ficar sem Hashira da água, o que fez o Tomioka se sentir bastante culpado em relação a isso. Só que uma coisa muito interessante do Tomioka, que ele é uma pessoa de coração grande, mesmo o Tomioka tendo passado por essa situação difícil, não fez ele perder seu bom coração, já que ele sempre teve um coração grande desde criança. E a prova disso foi no seu encontro com o Tanjiro, que quando ele viu a situação do garoto junto com a sua irmã, ele sentiu pena, e mesmo o Anesco sendo um demônio, sabendo que demônios já casaram mal para ele, ele resolveu dar uma chance para o Tanjiro e a Anesco. E uma coisa muito interessante sobre o Tomioka, e o Orokodaki, era que se caso o Anesco cometesse algum tipo de mal, no caso machucasse algum humano, ou consumisse, tanto ele como o Orokodaki iam cometer sem pouco. E cara, isso é uma atitude muito nobre do Tomioka, colocar sua confiança no Tanjiro, já que o Tanjiro ali era um desconhecido, e ele simplesmente só poderia ter chegado ali, ter desacordado o Tanjiro, e ter decapitado o Anesuco. Só que o Tomioka teve compaixão, viu o que o Tanjiro estava sentindo, e acabou dando uma chance para os dois irmãos. E nisso, sabemos que graças a essa ação do Tomioka, ele acabou salvando todo o anime, até porque se fosse outro Hashira no lugar dele, não teria feito a mesma coisa. Talvez a Mitsuri naquela situação, tivesse sentido pena do Tanjiro, mas outro Hashira em questão, teria eliminado a Anesco ali, sem nem pensar duas vezes, já que foi o que aconteceu na reunião dos Hashiras, que quando viram a Anesco, junto com o Tanjiro lutando como caçadores, todos os Hashiras ali, queriam a execução da Anesco, com exceção do próprio Tomioka, e da Mitsuri ali, que estava meio termo, que não sabia se decidir. Graças ao Tomioka, ele meio que conseguiu salvar o universo de Kimetsu Herb, por conta da sua compaixão. E bom, uma coisa que eu falei que é interessante sobre o Tomioka, é que ele é um personagem que engana tanto o agente, como os personagens dessa obra. Porque quem vê o Tomioka pela primeira vez, você acha que ele vai ser aquele personagem arrogante, tipo que nem o Sasuke. Só que na verdade não é isso. O Tomioka é um cara muito gente boa, ele tenta sexualizar. Mas ele não consegue, por uma questão do seu complexo de fioridade, que foi algo que a gente consegue entender, por conta da sua história. E é interessante que não engana só a gente, engana os personagens também de Demorizde, já que todos os outros Hashiras não gostavam muito do Tomioka, pela questão que ele não queria se socializar, muitos achavam que ele se achava superior. E isso foi visto na reunião dos Hashiras, que quando todos os Hashiras planejam que vão treinar, o Tomioka disse que não vai, e disse que não é igual a eles. O Sanemi entende que o Tomioka falou aquilo, porque o Tomioka se achava superior aos outros Hashiras, e que não precisava treinar. Só que na verdade o Tomioka não estava se sentindo bem. Ele achava que não tinha necessidade de ele treinar, já que ele era fraco, os outros Hashiras eram fortes, e eles conseguiriam dar conta de toda a situação dos Onis e do Muzan. E ele não serviria de nada. A prova disse que em uma conversa dele com o Tanjiro, ele planejava colocar o Tanjiro como um novo Hashira da água, e sair daquela posição. Só que ele não fez isso porque viu que o Tanjiro nem estava mais usando a respiração da água, e estava usando mais a Hinokami Kagura. Se bem que naquele ponto do anime ali, o Tanjiro não estava nem mais usando ela, só estava usando a Hinokami Kagura. Pô, coitado do Tomioka. Mas depois de um dia de conversa com o Tanjiro, a gente acaba conhecendo mais sobre o passado do Tomioka. Depois do Tanjiro passar o dia todo enchendo o saco dele, o Tomioka conta para o Tanjiro e para a gente o que foi que ele passou, e nisso o Tanjiro consegue convencer o Tomioka a começar a treinar. E bom, o Tomioka é um personagem que não aparece tanto na obra, ele é um pouco até meio que esquecido, já que ele aparece um pouco no começo, derrota o Rui e depois ele dá uma sumida ali. Só volta no treinamento Hashira e só tem duas lutas ativas durante a obra, que é a sua luta contra o Akaza e na luta contra o Muzan. O Tomioka pode ser um personagem que não aparente ser tão forte, mas na minha opinião ele é o terceiro Hashira mais forte, já que ele teve bastantes feitos ali na luta contra o Akaza e na luta também contra o Muzan. Eu sei que tem uma discussão ali entre ele, o Albanai e o Tokito, mas na minha opinião eu considero ali o Tomioka na terceira posição pela questão de atributos físicos, né? Então eu considero o Tomioka ali mais forte do que tanto o Tokito quanto o Albanai. Bom, eu não sei qual a opinião de vocês sobre isso. Mas bem, eu acho interessante como esse personagem funciona. Ele tem uma aparência que entrega uma coisa, só que na verdade é outra coisa. Foi uma coisa ali que a Gotoji soube brincar bem. Não sei se foi de propósito ou foi por acaso, mas foi algo genial. E esse foi o meu vídeo sobre o Tomioka. É um personagem que eu acho bem interessante, principalmente esse lance do complexo de inferioridade dele e esse lance que a Gotoji trabalhou sobre entregar uma coisa que parece outra. Eu acho bem legal isso. Enfim, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse personagem. Você gosta dele, é seu favorito? Deixa aqui embaixo nos comentários. E bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, deixa seu like. Se você é novo, se inscreva. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.